Hey! Seja bem-vindo ao Vinglore Dicas! Meu nome é Jeff Oliver, se você é novo aqui no canal, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhuma das novidades. E já ganhe seu like híbrido neste vídeo, isso me incentiva bastante a produzir cada vez mais conteúdos de Vinglore aqui para o canal. No Vinglore Dicas de hoje, irei dar dicas de como jogar com um herói cru. Neste mesmo momento, lancei um vídeo mostrando como neutralizar o cru. É muito importante que você veja ambos os vídeos para um melhor entendimento. Então, é só visitar o vídeo que está aqui no canal ou clicando no card que está aparecendo no izinho aqui em cima no seu vídeo ou no link que está na descrição. Ah! E ganhe seu like imortal! Vamos bater 300 likes neste vídeo. Vamos começar falando de suas habilidades, afinal, precisamos entender exatamente como cada uma funciona para poder aproveitar o máximo potencial desse herói. Bônus Heróico O Cru recebe poderes das sombras após permanecer parado no mato por 1.5 segundos. Após receber os poderes, Cru ganha brevemente 2 de velocidade de movimento. E seu próximo ataque básico torna o alvo mais lento em 40% durante 3 segundos. Habilidade A Cru corre em direção ao alvo, causa dano e aplica efeito de ataque básico. Ativar essa habilidade concede a Cru uma barreira temporária de saúde. Habilidade B Passiva As habilidades de ataque básico aplicam fraqueza por 4 segundos, até 8 pilhas. Cada pilha reduz o dano do alvo em 6.2% e aumenta o roubo de vida do Cru contra o alvo enfraquecido. Ativo Detona as pilhas para causar dano e recuperar saúde com base no número de pilhas consumidas. Habilidade C Cru retira a espada do peito e arremessa na direção do alvo. Essa espada irá retornar para ele assim que ela atingir a distância máxima. Se a espada atingir um herói inimigo, ela causará dano e o atordoará, deixando o alvo mais lento. O dano e a duração do atordoamento variam de acordo com a distância que a espada percorrer antes de atingir o alvo. 50% a queima-roupa, 100% a distância máxima e até 150% na distância do mumboerang. Cru é o herói mais forte do jogo quando o assunto é uma luta de um contra um no corpo a corpo. Mestre dos duelos. Capaz de absorver quantidades absurdas de dano e se recuperar com grande rapidez no meio da batalha. Agora vocês sabem que o Cru é um herói que tem vantagem no corpo a corpo. Então evite ao máximo escolher ele quando o inimigo tem um herói de longa distância. Ele é a melhor escolha contra heróis de curta distância como Glaive, Jolly e outros. Mas caso seu adversário acabe escolhendo um herói de longa distância, tente evitar confrontos em campos abertos. Agora iremos falar de como dar um gank perfeito e eficaz. Quando tiver a visão do seu alvo permaneça no mato por 1.5 segundos até obter seu bônus heróico. Após, vá em direção ao alvo e use a sua primeira skill. Permaneça dando ataques básicos e por 3 segundos ou no máximo 4. E logo em seguida ative o item Silver Steel para evitar que o alvo escape. E no último instante, quando o alvo estiver com 30% da sua vida ou menos e seu empilhamento estiver completo ao máximo, utilize sua habilidade B para finalizar o inimigo. E no último caso, se ele escapar, utilize a sua habilidade C para alcançá-lo, estuná-lo e finalizá-lo. Você também pode iniciar o gank utilizando a sua habilidade C. E pode usar esta mesma habilidade caso o inimigo consiga se distanciar de você. Cru é um herói que necessita bastante de itens de defesa e velocidade de ataque, para que possa se manter na batalha por tempo suficiente para empilhar e conseguir utilizar sua segunda habilidade. Essas são as duas builds que recomendo para este herói. Preparei uma CP e outra WP. Evolua ao máximo sua habilidade A e B. Essas são as que o Cru mais utiliza e precisa. A habilidade C é apenas para as instâncias. A escolha do suporte também é muito importante. Sempre tente escolher heróis que ampliem o poder do seu jungle. No caso do Cru, os heróis recomendados são os seguintes. Finn, Adagio, Lyra e Ardon. O Cru é um herói fraco no início do jogo. Com o decorrer do tempo, ele se torna incrivelmente poderoso. Então evite confrontos nos minutos iniciais. Heróis fortes no início do jogo irão tentar pressionar a todo momento. Sempre tenha um reflex block para bloquear efeitos negativos que podem silenciar ou mobilizar o Cru, tornando assim ele vulnerável a ataques. E para bloquear o efeito do Atlas. Você ainda tem alguma dúvida sobre o reflex block e Atlas? Não tem problema. Preparei dois vídeos explicando tudo sobre esses dois itens. E os vídeos estão aparecendo no card aqui em cima nesse momento, nesse zinho. É só clicar e você irá conferir esse material que ficou incrível. Vale muito a pena conferir. Agora você sabe tudo sobre o Cru e espero que esse vídeo tenha ajudado muito. Não se esqueça de assistir o outro vídeo que fiz e publiquei ao mesmo tempo que esse mostrando como neutralizar o Cru. Afinal, nunca se sabe quando terá um Cru imortal no outro time, não é mesmo? Pensando bem, será que ele é mesmo imortal? Descubra no outro vídeo que está aparecendo no card nesse momento aqui em cima. Ou aqui embaixo na descrição deste vídeo. Curtiu o vídeo? Então assine o canal e ganhe seu like imortal. Vamos bater 300 likes nesse vídeo. Então é isso, até a próxima. Tchau!